A história que a Rose e o Theo estão trazendo pra gente hoje é de arrepiar. Uma mulher loira numa estrada deserta pedindo carona. Eu não sei pra vocês, mas pra mim é muito suspeito. Há relatos de moradores que residem próximos à região que uma certa vez um rapaz jura de pés juntos que deu uma carona para uma loira e que, após alguns quilômetros percorrido, a mulher simplesmente desapareceu do carro em movimento. Eu sou Jackson Oliveira, o vaqueiro do Sobrenatural, e vamos conferir essa sessão de Spirit Box que a Rose e o Theo fizeram. Vamos pro Spirit Box, pessoal, que é a parte que a gente mais gosta. Com toda licença e todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 se faz presente aqui agora? Voz de mulher, galera. Voz de mulher. Você é a moça que aparece aqui? A loira que aparece aqui nessa estrada? Como é seu nome? Vânia, Vânia, por que você aparece aqui, Vânia, se você já desencarnou, né? Ah, eu achei que está viva ainda, pessoal. Eita. Viva? Esse espírito vai dar trabalho para ajudar. Você disse que está viva? Sim. Sim. Vânia? Você não está viva. Ai, meu Deus, eu me peiei agora. Porque disseram que você aparece aqui e some. Então não está viva, né? Meu Deus, eu estou tendo vários arrepios, galera. Não sei como é que vocês estão em casa, mas eu aqui estou todo arrepiado. Não estou aí. Tá não, Vânia. Você morreu. Onde você está, Vânia? Filha, você morreu. Próximo aí? Nós estamos aqui para te ajudar. Meu olho já está criando lágrimas para o sol. Você quer ajuda? Você aparece aqui porque você quer ajuda? Não. Então por que você aparece aqui? Viva. Está viva, amor. Como assim? Você tem que entender, Vânia, que você já desencarnou. Você pode dizer para mim o que aconteceu com você, que você aparece aqui? Um acidente? Um acidente aqui? Você teve um acidente aqui? O que aconteceu com você? Você tem que esperar, Vânia. Não entendi. De carro? De carro? É. Ah, foi um acidente de carro. E você é que ela falou automotivo? Vânia, você sofreu um acidente de carro aqui nessa estrada? Apareceu ali que ela falou um acidente automotivo. Foi? Tem mais algum espírito aqui com você? Não. 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 Quando você sofreu o acidente de carro, você estava só? Só. Barulho. É você? Fazendo alguma coisa de barulho? Será que vai aparecer alguma coisa aí, galera? É. Ô, Vânia. Nós estamos aqui para te ajudar. Você pode ir para um caminho de luz. O que você sente aqui nesse local? Fala para mim. Você pode se aproximar mais do Spirit Box? Estou falando tão baixinho? Sim. Estou aqui. Estou aqui. Você pode dizer para a gente por que que... que você permanece aqui? O que você sente nesse local? Só. Só. Experimenta? Nenhuma. Então, você... Você pode ser encaminhada para um caminho de luz. A luz. A luz. A luz. Isso. Você tem que aceitar que você não pertence mais a esse mundo. Mas você tem um caminho de luz para seguir. Não quero ir. Por que é que você não aceita? Eu não quero ir. Sim. Não sei. Não sei. Nossa, amor. Explica para a gente por que é que você não... Sou eu. Sou eu? Eu não entendi. Eu não entendi. Pode falar. Você que ela não quer falar mais, amor? Ô, Vânia, por favor, fala com a gente. Eu vou falar. Fala com a gente. A gente quer te ajudar. Eu não quero sair daqui sem te ajudar. Nós viemos para ajudar. E as pessoas que pediram para nós virmos aqui... Acredito que você está sofrendo. Sim. Não era o quê? Você quer dizer que não era a hora de você falecer? É isso? Não é a hora. Não era a hora. Nossa, amor. Ô, Vânia. Eu sei que é difícil, né? Qual a sua idade quando aconteceu esse acidente? Você pode falar para a gente? Sim. Você tinha? Vinte e oito? Vinte e oito. Vinte e oito, você falou? Sim. Muito nova, né, amor? Sim. Vinte e oito. Quase a minha idade, pessoal. Tenho vinte e nove. E a data do acidente que aconteceu aqui? Você se lembra? Pode falar para a gente? Não lembro. Não lembro, galera. Pode falar? Eu não entendi. Não. Não lembro, amor. Ela lembra a idade dela? Sim. E não lembra... Ô, Vânia, por favor. A gente só quer saber a data, entendeu? Eu estou aqui para te ajudar. Pode falar. Mas ela falou que não lembro. Precisa também insistir, né, pessoal? Não lembro. Não lembro, amor. Nossa, tá bom, né? A gente pergunta, né, gente? Então, a gente... Não. Não me lembro, tá vendo? Tá bom, então, Vânia. Por favor, a gente quer te ajudar. Vamos sair desse lugar aqui. Eu sei que você está na escuridão. Você está na escuridão? Eu estou. Não lembro. Escuridão. Tá, píola. Então, eu vou te encaminhar, tá? Tô lá. Tô lá. Eita, rapaz. Aí foi... Peço carona para casa. Você pode falar, Alvo? Eu não entendi. Parece que ela falou que pede carona para ir para casa. Eu teria medo. Eu sei como é que a Rose e o Theo não têm medo dessas coisas. Por que você pede carona aqui na estrada? Eu tenho medo. Eu tenho medo demais. Confesso para vocês. Para mim? Para casa. E? Você pede carona aqui para você ir para casa. É isso? Nossa, amor. Isso. Eu não tinha entendido. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. A gente quer te ajudar, Vânia. Para você sair desse local. Olha, olha ali. Olha. Olha ali. O que você viu? Eu só falei, olha ali. Eu vi um rosto branco ali, ó. É isso? Eu não sei se é impressão minha. Talvez eu não tenha visto. Por causa da luz que está no meu rosto, né? Pode ser também. Porque ela falou, Rose, olha ali. Essa luz reflete, né? Olha. Ai, meu Deus do céu. Eu quero te pedir com todo carinho, com todo amor, que você aceite a ser encaminhada. Já ouvi. Já ouvi. Aceitar. Ela vai aceitar, amor. Você aceita? Aceita. Sim. Você vai para a sua casa agora, a sua nova casa, tá bom? Legal, Rose, explicando, né, galera? Viu. Ela aceitou, amor. Ai, eu fico feliz demais, né, amor? Sair daqui sem ela aceitar, ela está sofrendo, amor. Ela só não aceita, gente. Meus amigos, ela só não aceita que ela já desencarnou. Entendeu? Você sabe agora que você desencarnou e tem um caminho lindo para você seguir? É. Ela falou que está vendo a luz, amor. E ela falou que é verdade. E essa luz você vai seguir. É o nosso anjo. É o anjo que vem te resgatar, tá bom? Já vi. Já vi. A gente fica feliz. Ai. É o anjo. Ela falou que é muito feliz, você está feliz, amor. Eu estou muito feliz, gente. Desculpa, mas é que... Graças a Deus. É emocionante. É uma sensação que o nosso trabalho, entendeu, foi feito. Ela falou que vai. Você vai seguir, então, a luz. Eu vou deixar para você uma vela, um copo d'água, né? Água significa a pureza, né? Que mata a sede. E a vela significa luz para você, tá bom? E a gente vai fazer uma oração para que seja encaminhada, né? Nosso anjo já está aqui do resgate, vai te resgatar. Para te levar para a luz, tá bom? Sim. E você perdoa ou quer pedir perdão? Claro, né? Então pode pedir. Para a mãe. Para a mãe? Tem mais alguém que você quer pedir perdão? Acho que foi o anjo, né? Eu acho que foi o anjo que orientou ela a pedir perdão. Porque a Rose não falou, né? Ele permitiu ela sair daqui. Legal, legal. É, e só Deus, né, galera? E vocês? Oh, amor. Só Jesus salva, né? Para nós. Oh, amor. Fiquei muito amovida agora com ela. Ela pediu perdão até para nós. Sim. Porque você não estava querendo ir. O importante é que agora você aceitou e você vai seguir o caminho da luz, tá bom? Vânia, nós vamos orar por você agora, tá bom? Eu agradeço. Eu agradeço. Ela vai deixar a água, a vela e vamos orar. Vamos, amor. Vamos. Para ajudar ela? Vamos. Ela aceitou e a gente está muito feliz. Agradeceu. Vamos, então? Vamos. Meus amigos, vamos ajudar a Vânia. Ela aceitou a ser encaminhada, né? Ela não estava aceitando a morte dela. Então, isso é difícil, né? Por isso que ela aparecia, diz que pedia carona para ir para casa. Ela me deixou bastante comovida, né? E a gente explicou que ela tem uma nova casa agora. Ela aceitou. A gente ficou feliz. Agora a gente vai ajudar ela a ser encaminhada, né? Deixa eu acender a vela aqui para ela. E agora nós vamos orar para ela, né? Legal, legal, bacana. Eu, vocês e o Theo. Vamos orar. Deixo o meu abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. E não esquece que eu amo vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Vânia. Vânia, você ainda se encontra aqui, Vânia? Vânia? Ela passou, né? Graças a Deus, gente. Os amigos, ela foi, né? Fico muito feliz dela ter aceitado. Ela não queria, né? Ela não queria. Agradeço aí o nosso anjo de luz, né? Que nos ajudou. Que encaminhou ela. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Show, Rose e Theo, parabéns. O vaqueiro do sobrenatural Jackson Oliveira vai se despedindo aqui, pessoal. História aí é bem emocionante. A Rose conseguiu mais uma vez, com a ajuda aí do anjo, com as orações aí, com a ajuda do Theo, mais uma vez ajudar um espírito a mais, né? E que trabalho fantástico aí, pessoal. Para quem acredita, né? Para quem segue essa religião aí, né? Eu acho que está mais voltado para o espiritismo, né? Você que é espírita, avisa aí nos comentários se eu estou certo, se eu estou errado, tá bom? Encerrando o vídeo por aqui, tá? Amanhã tem mais, tá? Então, até amanhã, se Deus quiser. Falou e fui!